Bom, na área da 134 especificamente, nós não temos uma grande incidência de roubos à residência, né? São normalmente fatos isolados e até em virtude do reduzido número nós conseguimos ter uma boa linha de ação e apurar a maioria desses delitos. Hoje mesmo nós estamos concluindo o caso do roubo à residência que ocorreu no Flamboyant, cerca de 10 dias atrás, né? Com todos os envolvidos identificados, né? Já com dois indivíduos presos, né? De forma que a repressão tem sido satisfatória, né? O nosso modelo de investigação tem apresentado resultados e em função disso eu acredito que haja até uma desmobilização desses indivíduos no sentido de entenderem que é uma prática que será rigidamente reprimida pela Polícia Civil. Esse fato tem ocorrido mais uma boa impressão mesmo, assim, da gente, da mídia, na Baixada? É, o que ocorre acho que tem muito a ver também com o estado social, né? Das localidades, né? A gente sabe que a Baixada Fluminense é naturalmente, né? Em alguns pontos, um local de maior concentração de pessoas economicamente comprometidas, né? Isso favorece a proliferação de delitos, sobretudo delitos patrimoniais. Ok, obrigada. Ok? Tá bom? Muito bom. Ficou bom? Tô cansado muito sobre isso. E eu só falo dois, eu só falo dois, mas eu acho que não é.